Choso, primeiro, boa tarde pra você. Boa tarde, Lóris. Eu queria, assim, antes da gente começar a falar do caso de ideia, dessa tragédia da mulher que teria matado as duas filhas. E eu sempre tenho tomado esse cuidado de toda vez que a gente traz uma notícia, traz uma informação, a gente gerar uma reflexão. Quer dizer, a sociedade não é toda má. A gente não está cercado só de pessoas maldosas, só do mal, das mazelas. Tem muita gente e a maioria da população é formada por gente boa. Mas o que está acontecendo com o ser humano, amigo? Nós vimos em uma sequência de três fatos, o caso da mãe que matou as filhas em ideia, o caso que nós mostramos do Guilherme, do homem que matou e carbonizou mãe e filha e depois teria praticado outro crime, esse caso que o Leonardo trouxe agora. O que está acontecendo com o ser humano? A gente está dando mais visibilidade ou a criminalidade está aumentando mesmo? Lóris, realmente é muito complexo pensar sobre essa questão, mas o que nós temos visto é um adoecimento social relacionado ao ser humano. Infelizmente, dias atípicos como esse, que nós estamos noticiando tantas coisas difíceis e complexas, estão se tornando dias corriqueiros, dias que infelizmente estão acontecendo com muito mais frequência daquilo que nós imaginávamos ou esperávamos. Porém, a saúde mental das pessoas caracteriza essa complexidade toda, porque todos esses crimes que nós estamos vendo, essas agressões que estão acontecendo, elas não acontecem da noite para o dia, elas são construídas e desenvolvidas ao longo de uma vida inteira. Porém, nós conseguimos observar esse adoecimento, infelizmente, depois de uma tragédia como essa, como nós estamos vendo. E durante a pandemia se falava muito que após pandemia a gente teria uma outra mentalidade, o ser humano iria melhorar muito, a gente não está vendo isso ou a gente está sentindo agora o reflexo dentro desse contexto que você falou? Ou seja, a gente já estava adoecendo e agora nós viemos parar na UTI da vida. Sim, durante a pandemia tivemos algumas pesquisas e estudos, Olores, que mostravam que o pós-pandemia seria muito difícil e nós enfrentaríamos uma situação muito grave. Porque durante a pandemia o quanto de ansiedade não foi somatizado, o quanto de angústia, o quanto de dor, o quanto de relações problemáticas, quantos relacionamentos não foram adoecendo nesse período onde nós estávamos enclausurados dentro das nossas casas. E agora com essa forma de voltarmos para a sociedade, as doenças mentais e emocionais também estão aparecendo mais. Agora vocês estão noticiando coisas que provavelmente vieram também desse tempo pandêmico e nós não sabíamos porque estávamos todos dentro de casa. Então a saúde mental realmente já era algo muito preocupante desde o período da pandemia e estudos já provavam isso. Eu falo por experiência própria, eu que estou fazendo acompanhamento com o psiquiatra, buscando cuidar da minha saúde mental e lembrando que o psiquiatra não vai cuidar só da doença, vai prevenir também, assim como o trabalho de um psicólogo, de um profissional nessa área que trabalha com comportamento humano. No caso dessa mãe lá de ideia, ela já tinha dado alguns sinais, já tinha falado que iria comprar arma, já havia, estava num processo ali de crise no relacionamento. As pessoas, antes de chegar num ponto desse, seja de matar as filhas como o caso de ideia, matar a companheira e carbonizar a enteada como o caso que nós mostramos agora há pouco, as pessoas dão sinais, Leonardo? A gente aqui acaba às vezes não acreditando que aquilo pode acontecer. Quando eu falo a gente, nós que convivemos com pessoas que praticam um crime desse. Oláres, com certeza. Nós não temos um desejo de ver o pior. Então, às vezes, o pior começa a acontecer e a nossa mente começa a negar esses fatos, porque é muito difícil ter que lidar com a patologia, com a psicopatologia, com o adoecimento mental. E outra coisa é que não estamos preparados e não fomos ensinados a detectar que uma agressividade excessiva, que um isolamento, que um silenciamento de uma pessoa pode indicar essa problemática. Então, nós temos que ter um olhar muito mais aguçado, muito mais sensível, nós temos que aprender mais. As escolas têm que falar mais sobre isso, as igrejas têm que tratar mais sobre isso. E a sociedade, as famílias precisam estar mais preparadas para entender que os seus filhos, seus pais, seus maridos estão, muitas das vezes, apresentando esse tipo de problemática para que a gente busque ajuda antes de uma situação como essa acontecer. E, infelizmente, depois que acontece, nós temos que tentar fazer aquilo que é possível diante de pessoas que ficaram, diante de tanta dor, diante de tanta angústia, diante de tanto luto que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente. Dentro desse contexto, só uma informação que choca muito, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. Isso é muito grave. No Brasil, os números são assustadores de suicídios e, normalmente, o suicídio, ele, no caso dessa mãe, por exemplo, ela tinha, certamente, ali, segundo o que ela contou para os policiais, a intenção de matar as filhas e, depois, tirar a própria vida. Nós já mostramos outras histórias como essa. Leonardo, o que nós, que convivemos, podemos fazer num momento desse? Se eu convivo com a esposa, com o marido, com o filho, com alguém que está demonstrando ali estar fora de controle, de que forma que a gente pode ajudar essas pessoas, já que nem sempre elas reconhecem que estão com o problema? Luares, precisamos pedir ajuda. Essa é uma questão muito complexa, porque nessa correria do nosso dia a dia, muitas vezes não paramos para pedir ajuda. E se eu não sei como lidar com uma situação como essa, eu tenho que ir atrás de um profissional, eu tenho que ter um local, e aí entram as políticas públicas, entra o governo, para sinalizar quais lugares eu posso buscar, em que instituição pública eu posso pedir esse tipo de orientação. Nós temos os CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, onde lida muito com a problemática da saúde mental. Nós temos os CRAS, os CREAS, nós temos instituições públicas que podem orientar isso. E precisamos de uma capacitação de profissionais, precisamos de profissionais que capacitem a sociedade a entender esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa é buscar ajuda, Luares, porque sem ajuda a gente fica perdido e não sabemos o que fazer. Muito obrigado, Chouzo Abner, que é psicólogo. Só lembrando, dentro disso, é psicólogo forense, né? Lida aí com esse trabalho de investigação de pessoas envolvidas com crimes também. Então, é fundamental você ter um olhar para a pessoa que está passando por um problema. E é muito fácil, eu falo isso com experiência de conviver, ser paciente. Quando você vê a pessoa se isolando demais, ou talvez até alegre demais, mudando o comportamento, saindo demais, saindo de menos, mudando a rotina do dia a dia, fique de olho, convença essa pessoa a buscar ajuda, porque assim você pode estar salvando tanto uma tragédia como essa que a gente viu em ideia e até mesmo um suicídio. Chouzo, muito obrigado por nos ajudar a esclarecer um pouco aqui e jamais, gente, pare de julgar as pessoas, ofereça ajuda. Tem uma frase que eu gosto, se você não pode estender as mãos, não aponte o dedo não, porque você vai estar piorando ainda mais a situação.